Deus se cumprirá em nossa vida, Deus escreveu a sua história com as próprias mãos, não tem ponto ou interrogação, a vitória é garantida, ô glória é só vitória. Queria agradecer a presença do Elias, o cantor sertanejo, que vai ser homenageado logo mais pelo vereadorita da dupla Elias e Matheus, o Matheus não pôde comparecer, agradecemos a Elaine, sua mãe, Matheus que é pai, a Luciana e irmã, toda a família do Matheus, nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Queria também agradecer a presença do professor Mauro Neri, do programa Ação Cidadã, da Ana Célia Caetano, Deus abençoe a Ana Célia, que está sempre conosco, o Goto Ferrari e todos que estão nos acompanhando nessa sessão legislativa. Obrigado Rogério. Dando continuidade ao nosso trabalho, informo que por meio do ofício dirigido a esta presidência, o senhor vereador Luciano da Silva, justificou sua ausência na presente sessão, tendo em vista, no período 9 a 11 de julho do corrente, estará participando do programa Intercâmbio Legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília. Passamos ao expediente. Informo que a ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada no último dia 2 de julho, foi disponibilizada para análise de nobres pares e ficará à disposição de todos por meio do portal da Câmara Municipal. Peço ao primeiro secretário, vereador César Silva, que faça a leitura do expediente recebido da senhora prefeita municipal e peço ao piscinato que possa assumir aqui a segunda secretaria. Enquanto o vereador não chega. Excelentíssimo senhor presidente, Serineu Barbosa, nobres vereadores, público presente, aqueles que acompanham, portanto, naturalmente, aí, esse dia todo importante que é naturalmente a sessão ordinária. Nosso bom dia. Projeto de lei ordinária 031 de autoria da prefeita municipal que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências. Projeto de lei ordinária 032, também de autoria da prefeita municipal que dispõe sobre as alterações dos dispositivos da lei municipal número 3026 de 6 de março de 2024 e da outras providências. O ofício 423, datado de 1º de julho de 2024, direcionado ao presidente desta Casa de Leis, que aponta em atenção ao ofício 122, datado de 18 de junho de 2024, estamos encaminhando os ofícios de números 406 ao 422 em resposta aos requerimentos e indicações apresentados durante a 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura realizada em 18 de junho de 2024. Assinado, Fabiola Alves da Silva, prefeita municipal. Conforme que os ofícios número 406 barra 24 ao 422 barra 24, de resposta aos requerimentos e indicações, conforme o consumo do ofício número 423 barra 24, recebido a senhora prefeita municipal, serão disponibilizados aos senhores vereadores, autores das respectivas proposituras, por meio do arquivo digital SAPL. Informe que a pasta contendo as correspondências recebidas e diversos, encontra-se à disposição para consulta pelos nobres pares. Peço ao senhor primeiro-secretário César Silva que faça a leitura dos expedientes recebidos dos senhores vereadores. Causaram-nos profunda consternação as notícias de falecimentos dos senhores José Rucine, Luiz Francisco de Queiroz, Luiz Carlos de Proença, Aldemia Santucci Rodrigues, Flores Mila de Almeida Agostinho, Isabel Maria de Souza, Nilson Santos, Clara Pereira Rodrigues, Carlos Amaral de Melo e Isaías Lucas. Referidos cidadãos pertenciam a tradicionais famílias e os seus falecimentos enlutaram não somente suas famílias, mas toda a comunidade votrantinense. Diante desses tristes acontecimentos, os vereadores José Cláudio Pereira Zelão, Adeilton Tiago dos Santos, Ita, José Antônio de Oliveira Gaguinho e Rogério de Lima apresentam os requerimentos de números, 088 ao 097 e solicitam que constem na ata dos trabalhos da presente sessão, votos de profundo pesar por esses falecimentos e que também que do deliberado se dê ciência às famílias enlutadas. Peço aos nobres vereadores que fiquemos em pé e façamos um minuto de silêncio e homenage póstumas às pessoas falecidas. Peço aos nobres. Peço aos nobres. E aí Agradeço o vereador Piscinato e peço então que o segundo secretário possa tomar, continuar o nosso trabalho aqui na mesa. Quero aproveitar para agradecer a presença da Luciana Lopes, Gazeta de Votorantim, seja muito bem-vindo a Luciana, Deus abençoe sua vida, seu trabalho. O David Rafael Godos também que aqui está, o Miguel Junião, Deus abençoe vocês, tá bom? Ficamos agradecidos pela presença de todos vocês. Dando continuidade ao expediente recebido dos senhores vereadores, peço ao primeiro secretário César Silva, ao segundo secretário Zelão, que faça a leitura das emendas dos requerimentos. Questão de ordem, presidente. Poderíamos fazer a leitura de todos os requerimentos e fazer a descrição após a leitura? Em especial, requerimento especial separado? Será acatado então o pedido do vereador Zelão. Requerimento especial do vereador Adelto Tiago dos Santos, que dispõe sobre voto de congratulações com a dupla da música sertaneja Elias e Matheus, por ter representado a cidade se apresentando no palco regional da festa junina de Votorantim. Em discussão, tem a palavra o vereador Ita. Bom dia, presidente. Bom dia aos novos vereadores. Bom dia a você que está aqui nesta manhã. E um bom dia especial ao nosso amigo Elias e a sua família, que está aqui, representando também o Matheus, que não pôde estar por aqui. O vereador, eu sou muito feliz de fazer esse requerimento especial. Eu não tenho o hábito de fazer o requerimento especial, mas tem pessoas que eu tenho que fazer, porque é uma pessoa especial. Tendo ajudar a nossa cidade aqui em Votorantim, cantando, deixando a vida das pessoas mais alegres. E eu tive o privilégio de descobrir que Elias e Matheus também é participado da festa junina aqui na cidade de Votorantim, no palco que tem ali, que é um palco alternativo. E fico muito feliz de, acho que é a segunda vez, um membro de você participar ali. Esperamos que participe mais e mais e mais, que traga mais alegria para a nossa cidade de Votorantim, que mostra que a cidade de Votorantim tem, sim, cantores que podem representar a nossa cidade. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês, um vídeo bem curtinho, para que vocês saibam um pouquinho da trajetória do Elias e Matheus. O que a infância uniu, o sertanejo não separa. Elias e Matheus, amigos desde a infância, têm em comum a paixão pelo sertanejo e estão no mundo da música desde 2017, se apresentando em bares, restaurantes, eventos e festas particulares. O início da dupla foi na adolescência, nos intervalos da escola, porém o ritmo predominante era o rock. Na época, com o sucesso da dupla Vitor e Léo, os dois tomaram gosto pelo sertanejo e não pararam mais. Sendo sucesso por onde passam, no grupo dos artistas que representou Votorantim na tradicional festa junina, lá estavam eles, que se apresentaram no dia 17 de junho, levando o melhor do sertanejo raiz e universitário. O palco regional da festa junina de Votorantim possibilitou que diversos artistas da região metropolitana de Sorocaba pudessem se apresentar. Por terem representado o Votorantim e abrilhantado a festa junina, a dupla Elias e Matheus é a homenageada pelo vereador Ica. Obrigado Elias, que Deus abençoe você e sua família. Todo mundo sabe que eu tenho aqui também uma estagiária que eu indiquei, que é a Rayane, que também faz parte desse grupo, que canta junto com vocês, que alegra a cidade de Votorantim. Espero que vocês tenham muito sucesso e que Deus abençoe a vida de vocês. Reserva o tempo, se for necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Ica permaneçam como estão. Aprovado o requerimento especial do vereador Ica. Agradecemos então a dupla Elias e Matheus, agradecemos a sua presença aqui com sua família. Deus abençoe, muito sucesso. Que você possa representar muito bem Votorantim, aonde quer que vocês vão. Deus abençoe. Requerimentos. O vereador Ica vai sair por um minuto para entregar então uma placa de congratulação à dupla Elias e Matheus. Obrigado. Requerimento 150, barra 24, vereador Lourival Cesar da Silva. Vereador Cesar Silva, solicitando a senhora prefeita para que a administração pública informe se existe algum estudo de viabilidade para a construção de uma ponte nova de uma nova ponte de acesso ligando a rua Ouvir de Godinho, a Avenida Marginal, vereador Nelto Vieira Soares. Quais são os resultados preliminares desse estudo e quais seriam os impactos esperados nos fluxos do trânsito e na qualidade de vida dos cidadãos com a construção desse novo acesso? Requerimento 151, barra 24, do vereador José Antônio de Oliveira, O vereador Gaguinho, solicitando a senhora prefeita para que a administração pública informe qual é a causa principal da demora no agendamento da consulta nas unidades básicas de saúde das UBS de Votorantim para a renovação de receitas e medicamentos de uso contínuo. Quais as medidas têm sido adotadas pela Secretaria de Saúde para reduzir o tempo de espera todos os pacientes para agendamento de renovação de receitas? Se existem algumas previsões para a implementação de novas estratégias visando agilizar o processo de renovação de receitas nas UBS do município e se a administração pública poderia ao menos criar um canal eletrônico para facilitar essa demanda de modo que os pacientes não precisem não precisem deslocar a unidade de saúde para realizar o agendamento de sua consulta. Requerimento 152, barra 24, do vereador Alfredo Piscinato Jr., solicitando a senhora prefeita para que a administração pública informe quais estratégias e canais de comunicação que foram utilizadas pelo município para divulgação do aplicativo Votorantim Iluminada à população qual o alcance da divulgação do aplicativo Votorantim Iluminada até o momento e quais são as ações o município pretende adotar para ampliar o conhecimento, o incentivo e o uso desse aplicativo por parte dos cidadãos. Requerimento 153, do vereador José Cláudio Pereiro Zelão, solicitando a senhora prefeita para que informe se a administração pública informe se tem conhecimento do atual estado de abandono da Praça da Bandeira no bairro da Chave e se a revitalização da referida praça já foi incluída no cronograma de obras, uma vez que o executivo havia informado por meio de ofício que essa demanda seria incluída no cronograma de obras e pede informações correlatas. Requerimento 154, do vereador Sirineu Barbosa, solicitando a senhora prefeita para que a administração pública informe qual é a previsão para que o setor competente providencie toda a manutenção e infraestrutura necessária no acesso que interliga à avenida Otávio Augusto Rangel, à rua José Martins Rodrigues, no Jardim Archila, fechando a imensa cratera que se formou no solo. E por qual motivo ainda não foi realizada a devida manutenção do local, uma vez que, em resposta à indicação 155-24, de 16 de abril de 2024, de autoria do vereador Sirineu Barbosa, a administração informou que a solicitação já havia sido encaminhada à secretaria competente. Requerimento 155, do vereador Mauro Paulino Mendes, solicitando a senhora prefeita para que a administração pública informe qual é o tipo de obra pública que se pretende realizar ao lado do cemitério São João Batista. Se é uma prática do atual governo, primeiramente iniciar uma obra pública com muros, para depois fazer a infraestrutura e a obtenção de autorizações de outras esferas, como aparenta ser a obra ao lado do cemitério municipal. Se extraar nos planos do atual governo a busca de uma parceria público-privada visando a construção de novo cemitério, ainda na atual gestão. Qual é o valor previsto para a realização da obra ao lado do cemitério municipal? Qual a data prevista de início e término da referida obra e pede informações correlatas? Requerimento 150, barra 24, do vereador César Silva. Em discussão, tem a palavra o vereador César Silva. Senhoras e senhores, estamos aí na atual legislatura, sempre abordando como vai estar o centro da cidade de Votrantim, as opções viárias, qual de fato as alternativas para que possamos ter um trânsito que ofereça mais segurança, que evite congestionamentos. E assim como nós já tivemos discussões como aqui, por exemplo, essa via que é a continuação da Avenida Vereador Nilton Vieira Soares, aqui, próximo aqui da Câmara Municipal, que tem o congestionamento nos horários de pico. Já falamos também da necessidade de uma segunda ponte aqui na Benito Sevilha. já também falamos aqui da possibilidade de uma avenida marginal saindo próximo ali da rotatória, ali onde nós temos o final da avenida 31 de Março. Este requerimento leva em consideração também um aspecto muito importante. No horário de pico, aqueles carros que vêm do Fornazari, da Barra Funda, começam a se aglomerar na rua Ovidio Godinho, ali próximo à antiga padaria Beatriz. passa o pontilhão e existe, portanto, um congestionamento que gera muitos transtornos para aqueles que vão em direção à Avenida 31 de Março. Com certeza, aqueles que ficam ali naquele local passam uma quantidade de tempo de aborrecimento, de incômodo. E aí, cabe à legislatura, neste momento, aos vereadores propor alternativas, questionar à municipalidade sobre a necessidade de um desvio. Nós temos ali onde tinha o pontilhão, ali ao lado, já tem uma área ali pública que pode ser explorada interligando a Avenida Vereador Newton Vieira Soares, próximo ali à entrada do Parcão, que é a Escola Helena Pereira de Moraes, onde tem ali, portanto, o Auditório Municipal Francisco Beranger e o Estádio Municipal Domênico Paolo Metidieri. Essa interligação em formato de ponte vai gerar ali, naturalmente, um corredor evitando os transtornos hoje ocasionados. Já estivemos no local, vemos que é possível viabilizar essa ação e cabe, portanto, ao setor responsável pelo trânsito da cidade que se manifeste, que apresente as alternativas para esse trânsito que gera, naturalmente, o incômodo para os condutores de veículos. Reserva o tempo, se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador César Silva, permaneçam sentados. Aprovado o requerimento do vereador César Silva com um voto desfavorável. Requerimento número 151, barra 24, do vereador Gaguinho. Em discussão, tem a palavra o vereador Gaguinho. Muito bom dia, meu povo, muito bom dia a você presente aqui nessa casa. Nós sempre estamos batendo nesse ponto, tão procurado e tão abandonado que é a nossa saúde. desde o início dessa gestão. Então, nós estamos vendo aí para que muitos, principalmente no Promorar, São Mateus e bairros adjacentes ali, procuram consultas médicas, mas não estão, sabe? O posto de saúde da Vila Nova é para ser aberto até às 10. Mas, quando as pessoas procuram vaga para um atendimento, infelizmente, dão de cara na porta. Não é mesmo? Então, está sendo difícil. E agora, o único médico, o melhor médico, né, existente naquela área lá, doutor Paulo Cordeiro, vai ter que se afastar, porque vai ser pré-candidato a vereador também. Aí, vai ficar mais abandonado, porque ele atende muito bem e a procura é grande. Agora, infelizmente, aquela área. Como que poderia fazer com essa gestão, a gente espera que está sendo a pior de toda a história política de Votorantim, para fazer até um canal, um site, para melhorar a situação da população que procura as suas consultas, né, que está difícil, viu? Para uma especialidade mesmo, você leva tanto tempo que, às vezes, a pessoa vem até a óbito por falta desse atendimento. Então, nós estamos pedindo aqui as melhorias na parte da saúde que, infelizmente, Votorantim está abandonada, né? Não investe na saúde porque não visa retorno, né? Então, fica difícil, não é mesmo? Então, a gente pede para que dê uma atenção ou até mesmo abra um site, um meio de comunicação melhor para a população estar fazendo os seus agendamentos de consulta porque vemos o PA Central mesmo aqui, a demora está muito difícil, não é mesmo? A demora está sendo muito grande para que os munícipes possam passar por suas consultas. A gente vê que lá no mural, exemplo, tem quatro clínicos. Vai saber se tem quatro mesmo lá atendendo? porque a gente é impedido de fiscalizar, não é mesmo? Então, a gente tem que ficar só naquela área ali e está sendo muito difícil, né? Então, eu estou pedindo para que dê uma atenção melhor, principalmente nessa etapa final dessa gestão. Essas são as minhas palavras e reservo o meu tempo se necessário. em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Gaguinho, permaneçam sentados. Aprovado o requerimento do vereador Gaguinho, com exceção do Ita, que ficou em pé. Requerimento 152, barra 24, do vereador Piscinato. Em discussão, em votação, aqueles que concordam e permaneçam sentados. Aprovado o requerimento do vereador Piscinato. Requerimento 153, barra 24, do vereador Zelão. Tem a palavra vereador Zelão. Bom dia, nobres vereadores, bom dia a todos aqui presentes. Nosso requerimento de hoje, nós vamos falar apresentar novamente um requerimento, 153, barra 24, onde se trata da Praça da Bandeira, que é a praça aqui do bairro da Chave. Nós já vêm desde 2017, desde a nossa primeira gestão, lutando ali juntamente com os moradores, porque o pedido não é desse vereador, não é esse vereador que passou lá e viu que a situação parou o carro e foi lá para fazer esse requerimento, é porque a população está cramando e pedindo. Ali, antigamente, todos vão lembrar, havia uma paineira, uma árvore enorme lá, centenária, cortaram ela, daí depois ficou aquele o coreto que tinha lá, porque estão usando por falta de, até mesmo de gestão, foram lá, demoliram aquela, que era um cartão postal dali do bairro, a identidade do bairro, tiraram aquilo dali, tiraram e falaram que ia reformar toda a praça, toda a linha ia ser reformada, que ia dar um, e passou, saiu a gestão, entrando aí tem a outra gestão e até agora, até o momento, não tem nada também de melhorias lá. Ao contrário, cada dia que passa, a calçada está intransitável, é um bairro que não tem espaço de lazer, não tem lazer ali no bairro, é o único lugar ali, da onde as pessoas vêm até a praça, ficar ali, principalmente as pessoas de idade, aqueles senhorinhos, senhorzinhos da idade, que é onde eu falo, Rogério, que a nossa cidade, ela tem que ter um olhar, aqui nós temos pré-candidatos, aqui tem o pré-candidato Mauro, prefeito Mauro, é um apelo que eu estou fazendo, também, já fiz o candidato a qual está o meu partido, é o Marcão, o pré-candidato, e faço a todos, olhar com carinho para a nossa cidade, com os idosos, os idosos da nossa cidade, está a mercê, gente, a nossa cidade é uma cidade que ela tem aí um histórico de idade já, até porque é uma cidade que ela foi emancipada, e a nossa aqui era bairro, e aqui moravam muitas pessoas de bairros, trabalhadores da empresa, das empresas que tinham da Votoletim Tecido, da Metidieri, da Votocel, até mesmo da Santa Helena, então essas pessoas foram aposentando e ficaram aqui na nossa cidade, só que hoje nós não temos um espaço de acolhimento, nós não temos nada, e cada ano que vem, vem a eleição, vem a eleição, só fica na promessa e ninguém faz nada, para não dizer, tem uma casa lá, a creche lá, aquela casa que fica lá durante o dia, e também, meu Deus, que lá é um ou outro, não atende a nossa população, nós tinha que ter um centro de referência ao idoso, onde tivesse atividade de acolhimento, porque hoje nós temos aqui pela rede privada, que é o SESI que tem lá, é o único que tem, e os demais nós não temos, nós deveríamos ocupar mais essas praças, onde eu faço as praças, levar mesas com xadrez, com dominó, sabe, área ali para eles jogarem o seu truco, fazer a sua brincadeira do dia a dia, reunir, antigamente eu lembro que as praças elas tinham algumas coisas a mais, elas tinham as canchas de boche, de malha, hoje não tem, hoje não tem, foi acabando, e a Praça da Bandeira é o local de onde o pessoal sai dentro da casa, vem ali para passar o tempo, para conversar com um amigo, só que como vai andar numa praça daquela? Vai lá, passa lá, não é hoje que aconteceu o que lá, não é hoje que está já desde 2017, vai lá, pega um ônibus lá, a falta de acessibilidade, que tem lá de um lado para o outro, é triste de ver os relatos das pessoas que traziam para a linha, as pessoas de idade, que daquele lado, sentido, do lado, sentido o bairro, do lado direito, sentido o bairro, não tem condições de caminhar, passa lá, como que a pessoa desce do transporte coletivo dentro daquela ondulação, aqueles buracos que tem ali, perigoso, tem fratura, então nós precisamos com urgência, então a gente está cobrando desde 2017, fui novamente lá visitar junto com os moradores, os moradores estão pedindo, clamando, porque não é para mim, não é eu, como eu falei, não estou tirando da minha cabeça, está lá, quem quiser ir lá ver, está lá a situação, faltando tampa de galeria de escoamento, de água, solo, tudo estourando, ah, tem as árvores lá, vereador, tudo bem, tem as árvores, vai acertar o solo, tampa os buracos que tem, porque tem lugar que não tem, não é problema da árvore, falta de manutenção e está lá, e isso está ocasionando o que? Problema para quem passa, muitas vezes, a pessoa de idosa ou trabalhador que vai para a Fiação Pina, quem mora ali no Agostinho Krieger, Barra Funda, região ali do Dominguinho, a pessoa acaba passando aquele trecho, caminhando rente a sarjeta, a guia, porque não dá para andar na calçada, não dá, está lá, tem um buraco lá, que a gente já pediu para tomar providências, mas vai lá, ainda caem as folhas, lá está tudo, fica mais traiçoeiro ainda, porque quem acha que está boa, vai caminhando na hora que se machuca, então a gente está pedindo nesse requimento novamente, eu sei que não é fácil, muitas das vezes para as pessoas ir lá, fazer um projeto, talvez vai falar, não é fácil, está indo sair daqui para fazer um projeto, mas é necessidade, tem que pôr prioridade, porque ali passa muitas pessoas e tem muitos moradores, e nós precisamos aí pensar, com a cabeça dos nossos gestores, principalmente executivo, pensar, fielmente, em duas situações da nossa cidade, só para concluir, duas situações, vereador Rogério, é o idoso e o jovem, o jovem está abandonado, nós não temos planos aqui de incentivo para jovens, nós vermos os jovens se reunindo, é de grupinho, de onde está, mas é por eles, mas nós não temos aí um envolvimento forte do município, a secretaria de juventude para dar, tem coisas que a gente precisa criar, olha o tamanho da nossa cidade, 140 mil, cedo uma parte, vereador. Obrigado, vereador Zelão, depois eu cedo a minha parte à vossa senhoria, parabéns pelo vosso requerimento, requerimento de suma importância, aonde o senhor vem cobrando essas melhorias, eu sempre passo por ali também, tenho amigos ali, que residem ali, conheço muitas pessoas, fico feliz que o senhor está trazendo esse debate nessa casa de leis, nesse dia. Realmente, está abandonada aquela praça, como o senhor falou, vários buracos ali, os moradores questionando, cobrando, suplicando por uma ajuda, poder público virando a costa para eles lá novamente, não dando a atenção necessária que tem que dar, eu acho que ali não precisava a gente trazer esse debate aqui, já era para ter feito essas manutenções, é uma praça linda que nós temos dentro da cidade, de história, já era para ter feito essa manutenção, sem passar por essa casa de leis, e já está na programação a cada 40 dias, a cada 30 dias, porque ela é muito importante para a nossa cidade. Quando o senhor fala nos idosos, realmente, nossos idosos não têm um exercício ar livre, não têm um professor aí para dar uma aula, um exercício durante o dia ou do final do dia para esses idosos, aí gratuito, como tem em várias cidades, que é muito importante reunir essas pessoas idosas, dar uma atenção a elas, não tem uma atividade na cidade que eles possam sair da sua casa e ir fazer uma atividade num espaço localizado da prefeitura, nunca teve essa importância aqui dentro, os nossos jovens abandonados, correndo atrás de traficante, aí virando aviãozinho, porque não tem estudo da cidade que possa tirar esses jovens da rua e levar para um lugar adequado. Então, seu requerimento é muito importante, parabenizo o senhor, conte comigo, se o senhor colocar à disposição, e tudo o que o senhor falou, eu endosso embaixo. Realmente, a cidade está abandonada. Parabéns, vereador Zalão. Então, pessoal, são duas demandas ali que o pessoal ali pede para a gente. São duas, e a gente já está ali. Uma foi uma falta de visão de projeto, que quando fizeram a demolição daquela passagem da linha ferro ali, pensaram, mas não pensaram, pensaram em demolir, mas não fizeram as coisas que deveriam ser. Um local traiçoeiro, tem uma depressão enorme lá, está lá, quem quiser ver, passa lá, quem está lá, quem quiser ver, quem quiser passar, está lá, quem passa de carro lá, uma depressão que passa, ali se o cara vir em velocidade, o carro se levanta ali, ele chega, já vi carro ali passando, ele chega até levantar do solo. Mas tudo isso, por quê também? É falta de planejamento, falta de pensar, pensaram em arrancar lá, largaram uma via rápida, e não fizeram um redutor de velocidade. É um bairro, é uma curva ali, logo na que você entra, para o bairro, tem aquela curva, o pessoal já vem em velocidade, não tem redutor de velocidade, faixa de pedestre, está lá, mas, infelizmente, a população, os motoristas acabam não obedecendo, e coloca em risco ali. e é um local muito movimentado. Então, assim, quando vai fazer esse algo, já vai pensando já no futuro, planeja para o futuro, o que vai ser. Precisa do quê? Fazer o recapeamento, foi feito, fizeram o alargamento lá do pontilhão, tiraram lá, a estrutura, beleza. Mas não pensaram no trânsito, não pensaram na segurança, principalmente do pedestre. Principalmente do pedestre. é que muitos, se a gente for na delegacia, não vai ter. Mas ocorre acidente direto, lá que a pessoa se perde, bate na outra ali de moto, teve relatos lá da pessoa, está caminhando, o cara se perder, bater na pessoa com a moto ali, não machucou, não foi nada grave, mas poderia ser. Então, a gente faz esse apelo aí também, para que as pessoas, quem está à frente das pastas, na hora que fazer as coisas, já pensa, vai mexer numa avenida, vai fazer o recapeamento, já pensa no dispositivo de segurança, já faz, porque o idoso, nós, já tem uma dificuldade, são vias largas ali, uma parte, já é uma dificuldade, tem que atravessar, correndo. Agora, você imagina um idoso, para atravessar, para vir ali para o centro, que está junto ao centro, o bairro. O bairro da Chave está grudado ao centro, faz parte da região central. Está na região central, ele só não está no mapa da região central, mas é um bairro que está grudado. É um lugar que passa muitas pessoas, muito pedestre, e a gente não tem essa atenção, não tem uma praça lá que possa, ter um acolhimento, como o Rogério falou mesmo, Rogério, eu já tenho pedido, já dei sugestões já para os secretários, até mesmo prefeito, para fazer um acolhimento, junto aos idosos, nos bairros, nós temos espaço nos bairros, de manhã, põe lá uma equipe lá, para fazer uma caminhada, monitorada com eles, para fazer uma atividade, é preciso fazer atividade com nossos idosos, porque hoje, nossos idosos na cidade, só servem para uma coisa, para pagar imposto. Ah, mas o idoso tem, tem IPTU gratuito, mentira, não são todos. Não são todos, que entram no programa? Não são todos, então também, é uma falta de respeito, com esses aposentados, porque é quem lutou, quem construiu, tem história na cidade, quem ajudou a desenvolver a nossa cidade. Então, faça esse apelo, que olhe com carinho para a região ali, não só para a região, mas para todas as praças, para os centros esportivos, tem uma Vila Nova, vai lá na Vila Nova, eu já venho falando, venho fazendo pedido, faça uma pista de caminhada ao redor, ao campo, coloca lá uma equipe de saúde, de manhã, aí, essas parcerias com a universidade, faça lá, coloca lá para acompanhar, os pessoal ficam caminhando dentro do campo, daí a molecada está jogando bola, certa bola é idoso. Então, pessoal, só para encerrar aqui, só para encerrar mais uns 30 segundos, eu faço esse apelo para cuidar, porque nós precisamos, o que os idosos estão clamando e pedindo, para que venha a gestão pública, gestão do executivo, venha olhar com mais carinho para os nossos idosos. Esse é um apelo que eu faço, independente de siglas partidárias, independente dos pré-candidatos. Gente, vamos olhar com carinho, aí, vocês agora é o momento, e também eu faço um apelo, não adianta só pôr lá no plano diretor, e depois não executar, só para enganar. Tem que vir com propostas claras, com propostas que venha a ser, de fato, possível cumprir. Não vamos enganar, não, porque de enganação, eles já são vividos, e já foram muito enganados na vida. Então, nós precisamos ter respeito com os nossos idosos, porque nós estamos tratando de pessoas que lutou, e fez muito para a nossa cidade, que criaram a sua família, e hoje não está tendo esse respaldo do poder público. Obrigado. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam sentados, aprovado o requerimento do vereador Celão. Requerimento 150 e carros, barra 24, vereador Cirineu Barbosa. Em discussão, peço a palavra, e peço que o primeiro secretário possa dar continuidade ao nosso trabalho. Tenho a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham nessa sessão, eu gostaria, primeiramente, antes de falar sobre o meu requerimento, de mostrar para vocês algumas fotos do local onde nós queremos discutir esse requerimento. Gostaria a atenção de todos. então, mais... Muito bem. Muito bem. Esse local, ela está localizado ali no Jardim Archila, interliga a Avenida Otávio Augusto Rangel, a rua José Martins Rodrigues, com a saída ali para a rodovia SP270. Eu fiz uma indicação, mais ou menos já faz aí uns três meses atrás, para que o órgão responsável pudesse fazer ali uma manutenção, realizar o conserto desta via. Quando ali, antigamente, as pessoas que passavam por ali, ali era um mato muito alto, e sempre o pessoal ali daquela região pedia que fizessem uma saída ali na Otávio Augusto Rangel. Quando foi feito, foi muito bem, foi muito positivo pelos moradores ali, todos falaram muito bem, só que depois daquela forte chuva que aconteceu há quase um ano atrás, aconteceu esse desbarrancamento, não sei se é assim que posso falar, uma erosão ali. E daí, o pessoal nos procurou para que a Prefeitura pudesse fazer alguma coisa. Daí, eu fiz uma indicação em 2 de maio de 2024, e o Executivo nos informou o seguinte, olha, veja a resposta que o Executivo nos deu. Temos a informar que a solicitação para a manutenção e conserto do acesso que interliga a Avenida Otávio Augusto Rangel à rua José Martins Rodrigues, bairro Jardim Archila, com a saída para a rodovia SP270, foram encaminhados à Secretaria competente. Como sempre, é uma resposta rasa, é uma resposta sem sentido, é uma resposta que não dá nem para a gente mandar para as pessoas que nos procuram. Já passaram 3 meses, mas esse problema aí já está há quase um ano. Então, o que acontece? Ali tem crianças que brincam, tem pessoas que passam por ali, mãe que passa um carrinho de bebê, a situação está agravando cada vez mais. Cada dia mais, o buraco está aumentando. Já era para ter tomado uma atitude no início. E o tamanho aumenta, o risco de acidente também aumenta, os transtornos vão ficando cada vez piores. E eu peço hoje à administração, através desse requerimento, pergunto para que nos informe o seguinte, qual é a previsão para que o setor competente providencie toda a manutenção e infraestrutura necessária no acesso que interliga a Avenida Otávio Augusto Rangel, a Rua José Martins Rodrigues, no Jardim Archila, fechando a imensa cratera que se formou no solo, proporcionando mais segurança e tranquilidade aos moradores no referido bairro. A administração pública pode nos informar por qual motivo ainda não foi realizada a devida manutenção no local, uma vez que em resposta à indicação nº 155-24, de 16 de abril de 2024, deste vereador, a administração informou que a solicitação já havia sido encaminhada à secretaria competente. Queridos vereadores, essa situação assim se agrava cada vez mais. Eu não sei o motivo que ainda não foi feito nada nesse local, mas eu digo para vocês, é a entrada da cidade. Qualquer gestor sabe que ali, todo mundo está passando, vê uma situação horrível que está ali, o risco que está. Então, eu vejo que o secretário, de obras, de serviços públicos, poderia dar uma atenção especial antes que a situação seja ali, possa acontecer um acidente grave. Pois não, vereador Rogerinho? Presidente, depois eu cedo a minha parte à vossa senhoria. Parabéns pelo seu requerimento. Está nítido ali na foto, uma cratera ali que já era na realidade, presidente, para ser interrompida essa via aí, pode estar passando uma criança sem os seus pais ali, cair ali dentro daquele buraco, vim até a óbito. É uma falta de respeito com a população, com aqueles moradores ali daquele local, falta de competência do poder público, de não estar resolvendo o problema há mais de um ano. Não tem como falar que não sabe do problema, porque vossa senhoria já notificou, como o senhor acabou de falar, quase um ano isso daí, esse buraco, essa cratera só aumentando. Acho que vai ser feito quando acontecer um acidente grave, quando cair ali uma criança, ou uma mãe estiver passando com seu filho no carrinho, desbarrancar, nós já estamos vendo que a cratera já está por baixo do asfalto, só tem uma casca por cima, não tem mais terra. A administração, como sempre, abandonando a cidade, deixando a cidade a um caos, e infelizmente, quem pegar a cidade na próxima gestão vai ter muito trabalho, porque essa gestão não está fazendo nada. Isso é triste para a cidade, é triste para nós vereadores, ver a situação da cidade e da forma que está ficando. Então, se o senhor deixar à disposição o seu requerimento, eu faço questão de assinar junto com a vossa senhoria e parabéns pelo requerimento. Obrigado, vereador Rogério, deixo à disposição de todos. O problema é o seguinte, que a população que mora no local, ela olha para a gente e acha que o vereador não está fazendo nada. Dá a impressão que ninguém está enxergando essa problemática aí. e depois ele esculpa o vereador, tipo assim, vereador, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui? Cadê os vereadores? E são situações que desagradam muito, porque nós já notificamos, já fizemos a indicação, pelo menos ali deveria ter uma fita ali para que as pessoas tomem cuidado na hora de passar por ali. Crianças passam por ali, mãe passam por ali. Aquele bairro que está ali atrás, que é ali no Jardim Argila, só tem uma saída pela pontinha lá por trás. Aqui é uma saída muito especial para aqueles que querem um atalho, encurtar o espaço de tempo. E depois o que acontece? Fica desta forma aí, como é que uma mãe deixa um filho passar por ali? Como é que uma pessoa de madrugada passando por ali não tem iluminação nesse local? Então eu acho que minimamente deveriam fazer alguma coisa. Uma coisa simples. Ou isolar, então fazer que ninguém passe por ali, ou então arrumar. alguma solução tem que ser tomada. A questão que fica parada, dá a impressão que está largada, dá a impressão que ninguém está olhando por nada. Daí as pessoas mandam mensagem, vereador, você não está vendo isso aqui? Foi um pedido seu, você não está vendo o quê? Que as coisas estão piorando? Então assim, então peço que a gestão atual possa olhar com carinho. Ou se não for arrumar, então isola aquele espaço, coloca ali uma fita zebrada, coloca uns tubos ali, passa só por um lado. Alguma coisa precisa ser feita. ou arruma, ou então dê segurança para as pessoas que estão por ali. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, e reserva o que for necessário. Em discussão, requerimento 154 do vereador Sirineu Barbosa. Em votação, aqueles que concordam com a aprovação deste requerimento, permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento 155 do vereador Mauro Paulino Mendes, o Mauro do Materiais. Em discussão, tem a palavra, nobre vereador, e convido ao presidente Sirineu Barbosa que retorne ao seu posto. Presidente, questão de ordem. Presidente, gostaria de deixar o meu requerimento à disposição, pedido do Rogério, ele quer assinar, então está à disposição. O requerimento do vereador, então, Zé Lão, está à disposição, e deixo também o meu requerimento à disposição para aqueles que quiserem dar o seu apoio. Bom dia a todos. Meu requerimento hoje, eu acredito que seja um puxadinho do cemitério, que venha para o lado da cidade, tem uma obra ali do lado do cemitério, que está fazendo um muro, fazendo a calçada e muro, não tem lateral, não tem muro, não tem muro, acho que não foi tirado foto lá para mostrar para o pessoal, aqui, mas eu acredito que seja um puxadinho do cemitério. E foi há três anos atrás, eu falei com a prefeita, um dia eu estava indo para a Chaca e até tinha uns conhecidos ali, eu parei por acaso num velório ali, num enterro ali que tinha ali. Aí eu vi que tinha sido enterrada, a pessoa estava sendo enterrada na calçada, sabe que ali foi calçada, na escadaria, e é um problema... É um entero, é um problema que vem não só desse governo agora, já vem há muito tempo, porque tem que fazer um projeto, a cidade vai crescendo, ela não pode só simplesmente ir fazendo um puxadinho, tem que ter o quê? Tem que ter um projeto, um projeto para que a cidade hoje tem 130, 140 mil habitantes, o que é? Um cemitério não está comportando mais, e o cemitério agora está vindo para o lado da cidade, está vindo para a cidade, que é um cemitério, está fazendo ali, tipo uma maquiagem no momento, não sei se é uma maquiagem, para o primeiro, por exemplo, tem um muro de frente, tem um muro, já está pintando o muro, para você ter ideia, está pintado o muro de branco já, está pintado o muro de branco, não tem sentido, você fazer um coisa, maquiar, maquiar, eu acho que a última fala que eu falei com a prefeita foi lá na loja, até hoje, daí eu falei, prefeita, eu vi a necessidade eu tenho um cemitério, ela foi lá na loja, tem um cemitério, um cemitério novo, falei, olha, eu vi lá, enterrando dinheiro na calçada, na escadaria, eu falei, pensei em ir no Ministério Público, mas como tem amizade, nós estamos no mesmo barco, o que é? Eu chamei ela, e converso aí com ela, ela falou, obrigado, foi a última conversa, uma das últimas conversas que eu tive com ela, ela falou, obrigado, eu agradeço você por falar, por não ir atrás do Ministério Público, nada, então, por exemplo, porque as pessoas que foram enterradas lá, antigamente, ela tinha um espaço lá, hoje, nem tem espaço mais, que você vai enterrando as pessoas na calçada, na escadaria, que vai ficando até, não é só feio, é ruim de fazer manutenção, por exemplo, mais foco de dengue vai acontecer, porque quanto mais você inibe as pessoas chegar perto do seu túmulo lá para fazer manutenção, é normal que vá, que vá, assim, vá fazendo puleiro, assim, não dá para você fazer manutenção direto, né, então, o cemitério, eu acho, não só o cemitério, muitas coisas da cidade crescem, você tem que criar, 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 não aumentar, porque aumentar só vai, só vai ficar, é a mesma coisa numa casa da gente, qual o caso que você faz num projeto e aumente e fique bom, não fica bom mais, não fica, até nem pode, às vezes, pelo espaço físico, fica feia, a cidade fica feia, então, eu acho que vai ser uma extensão do cemitério, está vindo para a cidade, o cemitério é um lugar que é bem declível, bem ruim o terreno, e temos tanto terreno da Votorantim, acho que a Votorantim, ela explora muito a cidade, que temos que fazer uma parceria com ela, e conversar com ela, não é possível que ela não consiga um terreno de um alquere, meio alquere, um alquere ali é, acho que um cemitério ali deve dar uns dois alquere, a Votorantim, olha o espaço, o quanto de terreno ela tem, explora, que é planta calipe, planta calipe, aí você vai, ali, eu não, ali, eu não, é rural ainda, onde planta calipe é rural, tem que se tornar urbano, porque quando se torna urbano, o que que você imprensa, a empresa, ela fazer uma coisa, vender, um exemplo, vender, vender, porque ela planta calipe, ela nem está aí, então o grupo Votorantim foi muito essencial para a cidade, é essencial para a cidade, mas tem que ter diálogo, tem que chegar lá e falar, nós temos que, temos que fazer um compromisso com a cidade, devolver alguma coisa para a cidade, porque não só explorar a cidade, porque o Calipe, por exemplo, é um atrativo deles, mas não da cidade, está tão pertinho, porque nós vamos no bairro do Morro, já cresceu, vai no Barra de Capavinha, cresceu, cresceu lá no mundo, cresceu, e aqui do ladinho, do centro, aqui, dá o quê? 1.500 metros, 2 quilômetros, o máximo que pode, é, uns 2 quilômetros, então está tão perto ali, e é uma área tão boa ali, de planície, assento, nos Calipe ali, que nós temos que explorar, temos que chamar o grupo Votorantim e conversar, vamos, a cidade está crescendo, a cidade precisa arrecadar imposto, porque o cemitério, ele traz também, tem muita gente hoje, que mora aqui, vive aqui, ganhou a vida aqui, e quer ser enterrado num cemitério mais, mais qualificado um pouquinho, né, não que, vai enterrar, já morreu mesmo, tem que fazer em vida, né, mas o que é, tem essa, de explorar as pessoas mais ricas, e explorando as pessoas mais ricas, o que que faz? um cemitério, que eles falam, PPP, que é particular e privado, né, público e privado, que o que, dá para fazer o que, um dois ao queiro de cemitério, traz uma empresa, eu acho que, traz uma empresa, faz uma parte particular, e uma parte pública, entendeu? Tem que explorar esse lado, porque, é um lado que, tem necessidade, o cemitério ali, a gente vê ali, todos conhecem ali, não vamos deixar para a última hora, né, para depois que morrer, agir, né, então, acho que, nos lembrados ali, acho que vai ser um puxadinho de novo, é um puxadinho, e puxadinho não fica bem, né, para a cidade, né, puxadinho só vai enfeiando, enfeiando a cidade, então, essa é a minha, minha palavra, e, tem que se projetar, um cemitério novo, é essencial, um cemitério novo, uma prefeitura nova, tem que se inovar, inovar, a cidade tem que inovar, a cidade, ela não pode crescer, e ter o mesmo corpo, comparo com vocês, cresce e tem o mesmo corpo, não, temos que criar corpo novo, porque, vamos dizer, uma cidade que era bairro, que a cidade aqui, para quem, era um bairro, não era, já é duro uma cidade, ser bairro, virar cidade, porque as ruas são estreitas, não tem como ser macaquear uma rua aí, mas o que crescer daqui para frente, tem que crescer adequadamente, para uma cidade grande, para uma nova cidade, né, na verdade, se planejar, planejar uma prefeitura nova, porque não podemos pensar em quatro anos, temos que pensar, os gestores que vêm aí, temos que pensar, daqui a 20 anos, 30 anos, uma cidade moderna, que a planícia aqui, já não é boa, já é morro, muitas, muitas morros, e temos aqui a água, que vem lá da light, que é preciso preservar também, porque ela passa por aqui, não podemos deixar ela, é uma riqueza imensa, porque Sorocaba é bastido, pela água de Votorantim, pela água, nossa água, então, tem muita coisa para ser explorada, mas tem que fazer um planejamento, então, essa é a minha palavra. Mauro, a pessoa, quando está vivendo aqui, as pessoas mais simples, já faz os puxadinhos para morar, morre, vai continuar vivendo em puxadinho, não dá, o negócio tem que avançar. Em discussão, em votação, tem a palavra, vereador Zelão. Rogério, primeiro. Então, tem a palavra, vereador Rogério. Obrigado. Bom dia, presidente, bom dia, nobres vereadores, um bom dia especial aí, para o meu amigo, Helito Kermis, que está aqui, a Luciana Lopes, da TV Votorantim, Mário Neri, agradecer por ontem, viu, Kermis, pelo programa ontem, você, a Luciana, a toda a equipe lá, pelo carinho e pela amizade. Parabéns pelo, o que você vem fazendo para a nossa cidade, em todos esses anos aí. Tá bom? Maldon, parabéns pelo seu requerimento, vereador. realmente, a gente não sabe o que vai ser ali, se vai ser uma coab, se vai ser uma praça, se vai ser um lixão, só tem um muro branco lá, umas máquinas trabalhando, a população sem informação, sem uma proteção ali na calçada, não tem nada sinalizando que é uma obra, máquina entrando e saindo toda hora, caminhão entrando e saindo toda hora, com risco de acidentes ali. Mais uma vez, uma despreparação desse governo, que não está preparado para assumir uma cidade. Isso mostra a falta de competência que tem nesses anos de gestão. falta plano de governo. Isso daí, quando nós assumimos em 2021, estávamos passando por uma pandemia, já sabíamos que isso ia acontecer em nossa cidade, como aconteceu em várias cidades. Não foi tomada as providências, está sendo querendo ser tomada providências no final do mandato para falar que está fazendo alguma coisa. E, na realidade, não está fazendo nada. Quero deixar bem claro aqui que esse tipo de atitude, esse vereador não apoia. Não tem como querer maquiar a cidade em quatro meses, três meses antes da eleição. O povo não é tonto. Todo mundo está enxergando o que está acontecendo. Uma péssima gestão. Infelizmente, quem está pagando por isso é o nosso povo, o doutor Antinense, que vem sofrendo a cada dia que passa. Acho que tem que dar um basta nisso daí, acabar com o que está acontecendo com o doutor Antin. O doutor Antin está ficando para trás, perto da nossa região, Pedade crescendo, Itapetininga cresceu demais, Caiais, prefeita, e hoje, deputada federal, Simone Marqueto. Sorocaba, cada dia melhor também, crescendo, desenvolvendo. E o doutor Antin ficando para trás. É triste ver isso acontecendo dentro da nossa cidade. Fora o terreno ali, que, pelo jeito, se for realmente um cemitério, Mauro, acho que vão enterrar o pessoal de ponta cabeça. Um terreno que não tem começo, meio e fim. A gente não sabe como que fica lá dentro. Cada vez que eles vão limpando, vai aparecendo um buraco. Parece que pegaram um pedaço de um buraco ali e estão querendo aterrar para colocar os entes queridos ali, dos familiares aqui dessa cidade. Falta de respeito com a população. Falta de compreendimento. Parece que não conhece a cidade, não sabe os terrenos que tem disponíveis aqui dentro. Então, acho que deveria fazer uma coisa melhor. um projeto que atendesse realmente todos os familiares nesses momentos difíceis. Porque é um momento difícil, na hora que você perde um filho, perde uma mãe, perde um tio, perde um amigo. E você ainda chegar num lugar que você vai ter que ter várias escadas ali, se for cemitério, vai ter mais escada do que jazidos. pelo terreno do G, da forma que está ali, não tem condições. Não tem condições. Então, acho que o governo ainda tem tempo de rever isso daí, parar aquela obra ridícula, porque ali é ridícula aquela obra que está acontecendo ali, e procurar, sim, um espaço adequado que possa caber, localizar ali a extensão do cemitério. Como o senhor, a vossa senhoria mesmo falou aqui, nós temos hoje, se der um acidente ali, e algum carro se perder e bater no muro do cemitério hoje, Gaguinho, vai ser corpos jogados para todo lado. porque quem conhece bem a cidade, conhece o cemitério ali, sabe que aquela parede ali, ela está toda formada ali, no decrive lá também, né, Gaguinho? Estão ali tudo de jazidos. Agora, no final da gestão, quer fazer um novo cemitério? Não, não está fazendo um novo cemitério, está pegando um buraco aterrano, fazendo de qualquer forma lá, para falar que fez em sua gestão. Serviço porco, a gente não aceita nessa cidade. Parabéns, vereador, se deixar à disposição, faço questão de assinar com a vossa senhoria. Em discussão, em votação, tem a palavra o vereador Zelão. Vereador Mauro, venho aqui para abençá-lo pelo seu requerimento, estava olhando, é um requerimento de extrema importância, porque eu estou aqui, desde 2009, aqui dentro dessa Casa Legislativa. Já vi vereadores, vereadores, passaram aqui dentro, usaram essa tribuna, falar com relação ao cemitério, mas a hora que chegaram lá, não fizeram diferença nenhuma. A história do cemitério continua a mesma coisa lá. A mesma dificuldade, ao contrário, cada dia que passa, piorando. Cada dia que passa, piora a situação do cemitério. no período de pandemia, está lá, de onde eram os corredores, de onde tinha um espaço, de onde era a calçada, construir as sepulturas da calçada, na pressa. Então, já é uma coisa que vem lá de trás. Se nós pegarmos aqui, já teve várias coisas, já teve matéria em jornal, já teve... Eu estou aqui desde 2009, quem acompanha a Câmara Municipal sabe. O Tavo Sena está aqui, sabe que essa discussão... Vim aqui, já vim... Vereador, virou prefeito, como ficou a história do cemitério? A mesma. Mas subia aqui e falava. Subia aqui e cobrava. A prefeita também teve essa oportunidade, ela veio aqui, usou várias vezes, falou do cemitério e está lá, continuou da mesma forma. A única forma que descobriram agora, porque está no gargalo, está no gargalo lá, e descobriram, Mauro, aquela parte de onde está saindo o cemitério, ela já tem uma liberação antiga da CETESB, segundo a informação que eu fui atrás para entender também o que estava acontecendo. Então tem aquele meio que ele faz a interligação do cemitério, o cemitério, a matrícula dele de aprovação vem até a próxima escada ali, até ali no final, ali embaixo, ali pertence, tem uma liberação do cemitério ali. Ali já era para construir, já tinha essa liberação, essa aprovação, e fizeram, daí só que foram deixando, daí surgiu o projeto e gestões aí para acabar com a praça da frente, fazer o cemitério na praça da frente. Daí teve outro, falou que ia fazer não sei o que, fizeram algumas coisas à pressa, desapropriaram lá, quando era, compraram lá da onde era o Febas, aquele espaço, fizeram, só foram jogando terra, jogando resto de madeira, só foram ali, ali já era coisa anunciada, que foi anteriormente que ocorreu o afundamento daquelas sepulturas lá, que as famílias sofrem aqui, Votorantim, ela sofre quando o seu ente querido vem a óbito, que ele falece, quando vai lá ao sepultamento, e depois sofre porque as condições que se encontra lá no cemitério, porque quem fez ali na responsabilidade de fazer aquele espaço, aquela ampliação que já teve da parte ali, aquela ampliação atrás da onde era o Febas, aquilo dali já era anunciado, quem passava, a maioria aterro, jogaram madeira, a madeira ela vai e uma hora ela vai apodrecer e vai afundar, quem foi lá, veio lá, eu fui lá que eu tive familiares, amigos, que estavam lá com ente queridos, gente, foi desumano o que a gente viu, eu acompanhei exumação ali, do lado de uma família que me pediu, estive lá acompanhando, não tinha condições, só para ficar, tinha que ficar olhando lá e zoomar e fazer todo o processo na urna lá, para falar, está ok, foi feito isso, aquilo, eu participei lá, teve familiares, amigos, daí agora começa a fazer ali aquela ampliação, gente, não vai, porque ali não vai durar tempo, a nossa cidade é 140 mil habitantes, está com mais de 140 mil, o que nós precisamos é de um espaço, de um local novo, Gaguinho, de um local na onde vem a dar, aí ser um cemitério, sabe, para dar um acolhimento naquele momento de dor da pessoa, aquele acolhimento humano, porque é desumano que eu vi algumas sepulturas ali, na época da Covid, era desumano, desumano na onde construíram as gavetas ali, e aqui teve, só a gente pegar, olha quem estava de gestores na época, que passaram para essa Câmara, teve prefeito, teve secretário que esteve aqui, e aqui, todo cobrava ação lá do cemitério, mas eu não vi um projeto concreto para apresentar um novo cemitério para a cidade, viradorito. Então, Mauro, nós precisamos aí, com urgência, que as pessoas pegam aí com urgência e façam esse ato de poder fazer um cemitério adequado para atender a nossa população, porque da forma que está ali, realmente não dá, e é preocupante. E é preocupante até a forma, porque eu estou vendo o que aterro que tem embaixo, para no futuro não acontecer igual já aconteceu na parte de cima. Essas são minhas palavras e parabéns, Mauro, pelo requerimento. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Mauro permanecem sentados, aprovado o requerimento do vereador Mauro Paulindo Mendes. As indicações número 292-24 ao 303-24 serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Mas antes de dar continuidade, queria agradecer aqui a presença do Eriton Kermes da TV Votorantim. Seja muito bem-vindo, Eriton, que Deus abençoe você. Essa casa sempre estará aberta aqui para a imprensa. Passamos então agora, aliás, passamos então à ordem do dia que tem a pauta as seguintes matérias. Projeto de lei ordinária 029-24 da autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências. Projeto de lei ordinária 030-24 de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito especial e da outras providências. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos... Aliás, peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres e não leia o projeto na sua íntegra, tá bom? Só dos pareceres. Presidente, eu faço pedido para que o projeto venha a ser leído só aos pareceres jurídicos, que vem a aprovação do plenário, só aos pareceres jurídicos e dispensa a leitura do projeto. Projeto de lei ordinária 029 de autoria da prefeita municipal, que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer 036. Em atenção ao dispositivo no artigo 12 da resolução 03 de 23 de março de 1994, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Votrantim, os autos em referência foram encaminhados pela presidência desta Casa Legislativa para aparecer sobre projeto de lei ordinária 029 de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências. Em apertada síntese, a propositura em tela visa abrir crédito suplementar no valor de R$ 150 mil destinado à Secretaria de Obras e Urbanismo, o qual será coberto com recursos provenientes e transferências oriundas de convênio estadual. Recape. Convênio 1008-81-2024 classificado como excesso de arrecadação. Artigos 1º e 2º. Por fim, conforme expressa o artigo 3º, o projeto hora examinado inclui o crédito que menciona no plano plurianual vigente nos exercícios de 2022 a 2025, Lei 2857 de 30 de novembro de 2021 na Lei 2983 de 28 de junho de 2023 e na Lei 3008 de 7 de dezembro de 2023. Sendo assim, o caso sob exame demanda análise da adequação formal dos termos do projeto às normas constitucionais legais, sobretudo no que concerne a competência, iniciativa e obediência à disciplina das leis de direito financeiro, em especial a Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, bem como da Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. De início, ressalta-se que nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, o município é ente federativo dotado de autonomia, portanto, possui capacidade de autogoverno, autoorganização e autoadministração nesse sentido como administrar e envolve o emprego de recursos financeiros, artigo 24 combinado com o artigo 30. Todos da Constituição Federal infirmam a competência do município para legislar sobre orçamento, consequentemente quanto ao aspecto formal e orgânico o projeto de lei ordinária ora analisado não afronta a Constituição Federal no que pertine a autoridade responsável por desencadear o processo legislativo. Com relação ao conteúdo é preciso que se tenha em mente que o orçamento anual é produto de um processo de planejamento o qual incorpora as intenções e prioridades do governo. Porém, durante a execução desse orçamento podem ocorrer situações não previstas durante sua elaboração, o que gera a necessidade de haver instrumentos que permitam retificar o orçamento em execução. Tais mecanismos retificados consistem em créditos adicionais, os quais se classificam em suplementares ou especiais a depender se os recursos para fazer frente às despesas foram insuficientes ou se não foram considerados durante a elaboração da lei orçamentária. A abertura de créditos adicionais vem disciplinada nas normas do título 5 da lei 4.520 de 1964 os quais exigem além da autorização legislativa a existência de recursos disponíveis e a exposição justificada nos artigos 42 e 43. A lei preconiza ademais no artigo 46 que o ato que abrir o crédito adicional deve mencionar sua importância espécie e classificação da despesa e indica no artigo 43 parágrafo primeiro como fonte de recursos superávit financeiro execução de arrecadação recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias ou créditos adicionais e o produto de operações de crédito autorizadas nesse ponto cumpre ressaltar que presume a veracidade das informações contábeis aduzidas pelo executivo municipal interessando frisar demais que a conveniência e oportunidade da medida proposta ao interesse público é tema reservado em primeiro momento às comissões temáticas permanentes da casa legislativa e posteriormente ao plenário da câmara finalmente no que pertine ao atendimento das prescrições da lei complementar 95 de 1998 observa-se que foi empregado na emenda do projeto o verbo dispor que dispõe sobre a autorização legislativa entretanto semelhante verbo tem o significado de tratar de escorrer ocorre que o presente projeto não discorre sobre a autorização acerdada pelo poder legislativo mas tão somente visa obter a indigitada autorização para a realização das despesas nele consignada ademais semelhante verbo possui acepção muito ampla acarretando falta de precisão a emenda e é sabido que quanto mais concisa clara e precisa a emenda é melhor já que ela revela o objeto do diploma normativo por todo exposto do ponto de vista jurídico formal o projeto de lei ordinária 029 barra 24 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre autorização legislativa para autorização da abertura de crédito especial e da outras providências não viola a disciplina constitucional e legal relativamente a competência iniciativa bem como atende a disciplina da lei número 4.320 de 1964 quanto a indicação da importância do crédito sua espécie a classificação da despesa exposição justificada e fonte de recursos a emenda do projeto entretanto fere a técnica legislativa de sorte que sugere nova redação expressa no item 12 desse parecer é o parecer em seis laudas assinado por Gilmara Navega Posati procuradora jurídica desta casa com manifestação dos pareceres das comissões permanentes sendo de justiça recomendando a sua aprovação pelo plenário de finanças e orçamento também recomendando a sua aprovação pelo plenário prosseguimos agora apresentando a emenda do projeto de lei originária 030 de autoria da prefeita municipal que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito especial e da outras providências com parecer jurídico número 037 dizendo em atenção ao dispositivo do artigo 12 resolução 3 de 23 de março de 1994 que institui o regimento interno da câmara municipal de Votrantim os autos em referência foram encaminhados pela presidência desta casa legislativa para aparecer sobre o projeto de lei ordinária 030 barra 24 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito suplementar e da outras providências em apertada síntese a propositura em tela visa abrir crédito especial no valor de R$ 343.967,23 destinado à Secretaria de Meio Ambiente na rubrica obras e instalações o qual será coberto por recursos provenientes de superávit financeiro constantes no artigo primeiro e segundo por fim conforme expressa no artigo terceiro o projeto ora examinado inclui o crédito que menciona no plano plurianual vigente nos exercícios de 2022 a 2023 sendo assim o caso sob exame demanda análise da adequação formal dos termos do projeto às normas constitucionais e legais sobretudo no que concerne a competência iniciativa e obediência das leis de direito financeiro em especial lei 4.320 17 de março de 1964 lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 lei complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre elaboração redação alteração e consolidação das leis conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da constituição federal estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona de início ressalta-se que nos termos do artigo 18 da constituição federal o município é ente federativo dotado de autonomia portanto possui capacidade de autogoverno auto-organização e auto-administração nesse sentido para administrar envolvendo o emprego de recursos financeiros artigo 24 combinado com o artigo 30 todos da constituição federal firmam a competência do município para legislar sobre o orçamento consequentemente quanto ao aspecto formal e orgânico o projeto de lei ordinária ora analisado não afronta a constituição federal no que pertine a autorização responsável para desencadear o processo legislativo a lei orgânica do município de Votorantim estatue no artigo 167 que compete ao poder executivo iniciativa de leis que tratam do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual citada a regra espelha o disposto no artigo 165 da constituição federal a qual se trata de norma de organização do estado federal brasileiro é de repetição obrigatória nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais a abertura de créditos adicionais vem disciplinada nas normas do título 5 da lei 4.320 de 1964 as quais exigem além da autorização legislativa a existência de recursos disponíveis e a exposição justificada no caso em tela há de se notar que constam do projeto a importância de crédito conforme citado 343.967 reais e 23 centavos sua espécie crédito especial e a classificação da despesa rubrica indicada no artigo 1º referente a secretaria de meio ambiente bem como a fonte dos recursos o a qual o superávit financeiro que figura dentre aquelas permitidas no rol do artigo 43 do parágrafo primeiro da lei 4.320 de 1964 e a exposição justificada expressa no ofício 025 barra 2024 finalmente no que pertine ao atendimento das prescrições da lei complementar 95 de 1998 observa-se que foi empregado a emenda do projeto e o verbo dispor ainda no tocante a técnica legislativa percebe-se que foi utilizada a expressão e da outras providências assim considerando as observações nos itens 10 e 11 deste parecer sugere-se melhor redação para emenda do presente projeto seria abre crédito adicional suplementar em favor da secretaria de meio ambiente no valor de 343.967 reais e 23 centavos na rubrica que especifica por todo o exposto do ponto de vista jurídico formal o projeto de lei ordinária 030 barra 24 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre autorização legislativa para autorização de abertura de crédito especial e da outras providências não viola a disciplina constitucional e legal relativamente a competência iniciativa bem como atende a disciplina da lei 4.320 de 1964 quanto a indicação a importância do crédito sua espécie classificação da despesa exposição justificada e fonte de recursos a emenda do projeto entretanto não fere a técnica legislativa de sorte que sugere nova redação expressa no item 12 deste parecer é o parecer portanto em 6 laudas assinado pela doutora Gilmara navega posate procuradora jurídica desta casa de leis que foi encaminhado para as comissões permanentes dos vereadores que se posicionam projeto de lei ordinária 030 manifestação da comissão de justiça que recomenda a sua aprovação pelo plenário e também comissão de finanças e orçamento que também recomenda a sua aprovação pelo plenário peço ao primeiro secretário Cesar Silva que faça a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra pela ordem nós temos aqui vereador Piscinato vereador Gaguinho reserva vereador Ita vereador Mauro vereador Rogério de Lima vereador Robson Vasco ausente neste momento o vereador Lilo Cesar Silva dispenso vereador presidente Sirineu Barbosa reserva vereador Zelão segunda e última chamada prosseguindo vereadores Gaguinho tem a palavra vereador a você aqui presente nesta casa de leis aos nobres vereadores esse projeto aqui que eu estou meio em dúvida eu gostaria de um melhor esclarecimento a respeito do 017 2024 que diz encaminhe a vossa excelência dignos pares para o projeto de lei para autorização e liberação decreto adicional propositura de necessária a competente para decreto legislativo de 343 mil poderia ser mais especificado esses 340 mil reais quase 344 mil reais a gente volta nas sessões passadas que a gente teve muitos projetos né arapuca tipo aquele projeto mentiroso que era a redução do IPTU né como é que a gente vai dar um cheque em branco então aqui pra mim está da mesma forma daquele projeto se fosse designado é claro que melhorias por corpo de bombeiro pra outras áreas sim seria mas tem que estar mais especificado né enquanto não vi uma resposta concreta pra mim fica aquele projeto vazio né embora muitos nobres vereadores não hão de concordar com essa minha fala mas essa é a minha opinião até o momento de hoje porque aquele projeto mentiroso que veio pra essa Câmara Municipal estamparam o nosso nome como um A vereadores que foram contra a redução do IPTU quem que não quer uma redução do IPTU em nossa cidade qualquer um é o maior IPTU de toda a região é Votorantim vereador Rogério Lima então esse projeto aqui se nós analisarmos bem estudarmos bem você vê que está um negócio meio né duvidoso porque como é que a gente vai assinar um cheque em branco como né graças a Deus não foi aprovado aquele projeto do IPTU mentiroso que não estava especificando aonde seria né estivesse especificando redução do IPTU é óbvio que a gente seria né favorável porque a gente vê 45 metros de construção em Votorantim é mais de mil reais mil duzentos e pouco meu Deus do céu é um absurdo isso aí não é mesmo então não venha com esse projeto meio né descarado meio né na minha opinião não tiro né a opinião de os vereadores que forem é favorável a esse projeto mas enquanto não trazer mais concretibilidade nesse projeto a gente fica um projeto vazio um projeto enganador né que não tem designação pra qual área e aonde vai ser usado isso isso aí como muitos outros que aqui vem pra essa câmara municipal então você vê que é uma gestão incompetente né e a gente não pode compactuar com uma coisa dessa no meu modo de pensar essas são as minhas palavras e reserva o meu tempo se necessário não havendo mais a possibilidade de reservar por se tratar de segunda e última chamada ok vereador Caguinho obrigado então já finalizando também como disse a segunda chamada prosseguimos com os vereadores inscritos aqueles que reservaram Robson Vasco vereador presidente Sirineu Barbosa dispenso e vereador Zelão pessoal eu venho aqui falar eu participei das comissões os dois projetos o primeiro projeto o primeiro projeto que nós vamos estar votando é um valor de 150 mil o 029 acho que tem que ser um outro projeto a gente é da avenida daqui que é Albertina Nascimento é um recapeamento da Albertina Nascimento é vereador Nelto Vieira Soares conforme convênio do repasse que tem até o número do convênio que é o 100 é 100 881 de 2024 dessa forma eu considero que é para recapeamento então ele vai ser da Albertina Nascimento e a Nelto Vieira aqui então esse daqui está tranquilo para mim também tem todo o meu apoio o segundo projeto que nós discutimos que eu já tinha visto isso daqui o segundo projeto eu vou ler aqui o que está aqui e porque eu sou favorável também ó encaminho a vossa excelência essa é a justificativa né daqui do do projeto encaminho a vossa excelência o digno presente projeto de lei número 017 barra 24 para autorização de abertura de crédito adicional especial trata-se de proposituras da necessidade competente aprovação desse desse enérgico poder legislativo para que o executivo municipal possa abrir um crédito adicional especial no valor de 343.967 reais e 23 centavos proviente de super 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 para adequação da sede olha aqui ele está falando que para adequação da sede da SEMA do parque ecológico do Matão quanto aos queosques de acessibilidade e bombeiros então o que que vai ser feito lá pelo que eu estou entendendo vou terminar de ler aqui dessa forma considerando o interesse público envolvido em que pese o gasto público do investimento encaminhado presente projeto solicitando que seja o mesmo recebido e passado nos termos da lei orgânica do município então assim ele está sendo claro aqui ele está indo para a reforma é para uma reforma quando se fala de bombeiro o que que é bombeiro é para fazer as adequações porque nós cobramos sempre aqui nessa casa de muitos espaços que ele não tem adequação de bombeiro que não tem um AVCB então lá é um parque e lá precisa ter as condições de bombeiro lá precisa ter o AVCB vamos supor que venha a ser o AVCB o que eu estou entendendo é essas adequações que está aqui ela é prevente para a reforma para a reforma da sede da SEMA adequação da sede da SEMA do parque ecológico do lado do matão contra os queosques e acessibilidade e bombeiro então vai ter para acessibilidade e para bombeiro que é o bombeiro que o bombeiro tem as exigências para um parque então vai ser cumprido dentro da lei sou favorável também a esse projeto até porque quando estava lá em cima foi explicado a gente tinha alguma dúvida fui atrás e fui ver daí lendo compreendendo o que é para essa finalidade que está disposta aqui no todo corpo do projeto então venho declarar que sou a favor também dos dois projetos que é projeto que vem atender a nossa população um é o recape e o outro projeto é a reforma do parque do matão lá com sensibilidade com reforma do queosque e adequações de bombeiro que tem que ser feito que eu acho que são a sede em cima ali de onde tem a sede pelo jeito não tem as condições não tem a aprovação do bombeiro e precisa fazer as adequações muito bem encerrado então a discussão faremos votação dos projetos eu tenho direito a volta eu estou reservando não fui chamado na segunda chamada não fui não fui certo eu não ouvi meu nome eu estava aguardando para falar na segunda presidente de fato nós temos de fato ele reservado mesmo foram chamados somente agora na segunda chamada foram só somente chamados os nomes citados Gaguinho Robson Sirineu e Zelão então de fato tem a palavra então o vereador Rogério de Lima obrigado presidente retorno a essa tribuna para falar um pouquinho sobre o 017 barra 24 que é o pedido da senhora prefeita analisando o que os nobres vereadores falaram aqui e sobre a importância desse dinheiro sobre o que o vereador Gaguinho falou também em cheque em branco nós vamos refletindo colocando as coisas nos lugares e vendo que que realmente deixa a desejar como vários projetos que vem do executivo para cá que nunca nos traz informações sempre traz informações distorcidas e quem está assistindo aqui ou quem quando a pessoa está assistindo pela internet em sua casa recebe uma informação que na realidade não é eu como vereador entendi que seria trezentos e poucos mil para o bombeiro agora ouvindo a fala aqui já vi que vai ser para a reforma do parque do matão aí vai entrar junto para a SEMA quer dizer quem está assistindo aqui e se tivesse alguém assistindo em casa não saberia para onde iria essa verba vai para o bombeiro vai para a SEMA vai para a reforma do matão um projeto mal feito mal executado que não sabe montar nem deveria estar nessa casa de leis chegar aqui um projeto dessa forma tem que chegar um projeto mais esclarecido do executivo que todos possam entender principalmente a população a reforma obviamente que tem o apoio desse vereador o parque do matão precisa sim dessa reforma mas qual é o prazo de início dessa obra qual é o prazo de término dessa obra quem que vai fazer isso daí vai ser a prefeitura vai abrir uma licitação vai ter uma empresa terceirizada que vai cuidar disso daí então não tem nada explicando em relação a isso daí simplesmente venho pedindo mais um crédito adicional como sempre e sem explicação alguma um descaso com a população um descaso com esses vereadores acho que tem que se pontuar aonde vai ser utilizada essa verba de que forma vai ser utilizada e quem vai utilizar aqui a gente não sabemos se é a prefeitura que vai utilizar não sabemos se é uma empresa terceirizada que vai concorrer não sabemos se já tem a empresa que participou da licitação e vai estar iniciando essa obra quando vai iniciar essa obra tem prazo para início dessa obra não tem prazo tem prazo para o término dessa obra vai ser feito nessa gestão não vai ser feito então deixou muito a desejar em relação a esse pedido desse adendo dessa verba realmente a gente tem que pensar antes de votar aqui o meu parecer hoje é não porque eu não vou votar num projeto num adendo que nem eu como vereador da cidade sei o que vai ser utilizado então já deixo meu voto de antemão aqui que é contra esse projeto mal feito obrigado encerrado a discussão faremos então a votação do projeto projeto de lei ordinária 029 barra 24 em votação aqueles que concordam permaneçam sentado aprovado o projeto de lei ordinária 029 barra 24 projeto de lei ordinária número 030 barra 24 em votação aqueles que concordam com o requerimento de lei projeto de lei ordinária 030 24 permaneçam sentado aprovado o projeto de lei ordinária 030 barra 24 consultando que estão dois votos contrários três votos contrários do Rogério de Lima do 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 vereador só para esclarecer uma coisa vai precisar as melhorias lá mas você vai gastar para pôr extintor quiosque tudo lá no parque do matão do marcão não o Mauro é melhor viu então você vai gastar uma verba absurda dessa lá não é mesmo para pôr hidrante para pôr né as melhorias precisa mais viu é muito dinheiro para isso aí então por isso que eu sou contra esse projeto tá bom eu Mauro muito bem vereador obrigado ficou bem explicado a sua posição encerrada a ordidinha passamos então agora a palavra livre peço ao primeiro secretário César Silva que faça chamado dos vereadores inscritos pela ordem temos vereador piscinato vereador gaguinho palavra livre vereador ita vereador Mauro do materiais vereador Rogério de Lima tem a palavra Rogério você tem 30 segundos só você falou demais hoje mais meia hora só presidente para falar da cidade hoje está sendo curto vou pedir para o Hugo soltar o vídeo enquanto eu vou falando aqui mais um descato olá pessoal vereador Rogério olá olá pessoal vereador Rogério Lima por aqui estou indignado com o que eu estou vendo aqui no Jardim Tatiana uma luta antiga desse vereador e de todos os moradores aqui que seria o campo de futebol uma grama de péssima qualidade então posso falar que isso é grama isso daqui foi cortado no enxadão na parte baixa aqui porque isso daqui não é uma grama que atende aqui esse campo de futebol e um atende nenhum outro espaço estou cobrando vou oficializar a prefeitura cobrando providências porque se for para fazer um serviço porco desse daqui é melhor não dar continuidade um serviço de péssima qualidade que não vai agradar ninguém tanto dinheiro investido aqui esse vereador vai fiscalizar e vai cobrar que seja feito um serviço de qualidade porque isso não é grama para os esportistas estarem jogando seu futebol no final de semana cadê o dinheiro aonde que foi parar a verba desse investimento esse vereador está fiscalizando como os senhores viram aí nesse vídeo uma luta aí vereador Zelão quase 40 anos aí para conseguir esse campo e hoje esse descaso era melhor não ter iniciado era melhor não ter feito nada nem vou falar que aquilo é grama ali para mim é um pedaço de mato que estão pegando em qualquer lugar com enxadão aí jogando lá para falar que está fazendo o campo colocando uma alambrada de péssima qualidade se tivesse comprado no ferro velho seria melhor então quer dizer sucateando um espaço público perdendo verba pública e isso daí para a gente é triste ver isso daí uma luta de vários vereadores aqui dessa casa de leis que se passou nessa gestão que está nessa gestão daqueles moradores ali que moram no jardim tatiana do time do jardim tatiana e hoje vê uma obra mal executada dessa forma só para tentar terminar no prazo já venceu o prazo para quem não sabe esse prazo já venceu dia 26 do 9 de 2023 e agora quer acelerar para entregar na sua gestão mais um falta de comprometimento é um espaço ali um campo oficial que é onde pode ter jogos da copinha vai jogar como plantando um mato ali ali veio o verbo 1.149.297.085 gostaria de saber da senhora prefeita aonde que está sendo investido todo esse dinheiro porque na construção do campo está sendo em nome daqueles moradores em nome de todos os esportistas da nossa cidade deixo o pedido que a prefeita tenho certeza que deve estar sabendo da minha fala ou deve estar assistindo que retire imediatamente aquela porcaria daquela grama de lá que coloque uma grama de qualidade para aquele povo porque isso é responsabilidade do executivo vamos aguardar se não resolver e não tirar aquele pedaço de mato que estão plantando lá vamos reunir todos os esportistas aqui da nossa cidade principalmente do jardim tatiana e vamos bater em seu gabinete porque 1 milhão 149 mil sendo tirado grama de inchadão para colocar naquele espaço é um absurdo está brincando com a população está brincando com a cara desse vereador deixasse o lixão que estava lá que estava bem melhor porque quando eles brincavam na terra tinha mais qualidade agora entrar em um campo todo irregular só para falar que entregou na sua gestão é uma vergonha falta de responsabilidade plano de governo que não tem estamos cansados e não vamos aceitar esse descaso dentro de Votorantim se não tem competência para continuar as obras que está tocando que pare e deixe para o próximo gestor porque para a gente gastar dinheiro verba pública o ano que vem Gaguinho novamente reformando o péssimo serviço que está sendo feito não é justo para a população que paga um IPTU mais caro da região espero que a prefeita receba o meu vídeo espero que ela tome providências em relação a isso porque esse vereador vai cobrar eu quero saber onde foi parar quase esse 1 milhão e 200 e porque estão colocando pedaços de mato e não de grama oficial ali e deixando a população no descaso que está vamos cobrar esse valor queremos saber para onde foi investido e por que que não está sendo investido lá quero saber do secretário Manuel aonde o senhor se encontra é que o senhor não está fiscalizando esse tipo de obra o senhor ganha muito bem para estar nas ruas para estar fiscalizando e vendo que o desporto da nossa cidade está abandonado nada contra o secretário respeito ele como pessoa uma excelente pessoa mas como secretário não serve para administrar nossa cidade junto com essa gestão a gestão ela é ela é reflexo de uma parte às vezes do seu secretariado e o Manuel é reflexo da gestão de hoje vereador encerrou o tempo 30 segundos para você fazer a finalização da sua fala obrigado presidente por esses 30 segundos deixo o meu descontentamento com a prefeita com o secretário aguardo uma resposta que não esteja estudando porque aqui não é uma faculdade e que esteja resolvendo esse problema o mais rápido possível porque esse vereador vai cobrar uma ótima semana a todos que Deus abençoe dando prosseguimento neste momento ausente o vereador Robson Vasco prosseguindo o pastor Lilo também ausente vereador César Silva dispenso vereador presidente Sirineu Barbosa dispenso e vereador Zelão tem a palavra vereador Zelão vereador Zelão só um segundinho só queria agradecer a presença do César da Folha que ele está saindo também seu filho Júlio obrigado pela presença Deus abençoe estou encaminhando a indicação 299 barra 24 senhora prefeita municipal para que realize o serviço de poda de árvore que está situado no fundo lateral da avenida da Tereza Zuntini na rua Roberto Bertone e Floresta Pisseri em frente à avenida Filomena Vasco um pedido dos moradores então a gente está encaminhando esse pedido e também outra que notifica o proprietário lá do terreno na área Tereza Zuntini da rua Roberto Bertone Floresta Pisseri em frente de frente à avenida Filomena Vasco lá a situação está muito feia lá o mato tomando conta e os moradores estão pedindo lá para que possa ser feita essa limpeza também quero deixar aqui que sempre vem falando aqui gente que nós voltamos lá atrás que teve lá cada um interpreta da forma que foi daquela questão lá que foi falado foi numa reunião com o Gabriel Rejal veio falou sobre PTU lá em cima para nós que era uma adequação que era da LDO havia um valor um percentual de 3% no Luas havia um outro de 5% tinha que fazer e daí nós questionamos para que era aquele valor porque essa equação e foi falado que seria ia ser feito um algum algo em relação ao IPTU da nossa cidade principalmente naqueles residenciais notiamento que era o Real Parque e outros empreendimentos de condomínio que teve e em final teve alguns condomínios que teve dentro da medida possível dentro dos 3% ainda teve a resolução de R$ 250 teve outro que teve até mais mas era assim porque foi falado lá numa reunião onde nós estivemos lá em cima então acho que dá para botar já por encerrado esse assunto de questão de PTU outra também quero agradecer aqui a todos os servidores da casa a todos que contribuíram que nos ajudou auxiliou a minha assessoria quero agradecer o doutor Mauro que também nos auxiliou bastante que é o procurador a doutora Laodicea naquele momento de ano 2022 e quero agradecer a doutora Rosana Leite também que foi a diretor dessa casa pela aprovação das nossas contas de 2022 até era uma conta que teve muita denúncia junto ao tribunal de conta por vereadores dessa casa aqui denunciaram várias vezes veio antes da aprovação quando estava aí as denúncias veio aqui tribunal de contas veio a questão que foi da adequação aqui foi aquele projeto da iluminação então me lembro uma vez até aqui o Mário ele recebeu uma denúncia falaram que tinha faturado que eu tinha feito um monte de coisa falei Mário está tudo ali se tiver alguma coisa eu tenho que pagar pelo erro e quem quiser pode trazer um engenheiro um especial para estar vendo essa situação e o tribunal de conta avaliou e essa conta foi aí ela teve uma apreciação do tribunal diferente porque os auditores vieram pegaram o projeto antes olharam porque teve as denúncias e não encontraram nenhuma regularidade porque estava dentro do que foi elaborado que eu sempre deixei claro não tive interferência nenhuma não tive contato nenhum para favorecimento de A de B o que eu fiz foi pedir ajuda aos servidores dessa casa tudo o que foi feito nesse projeto foi graças aos servidores aqui dessa casa que na época estava o Isiel estava o Zé e estava também o Gustavo o Gustavo dedicou muito que foi um dos assim não tinham conhecimento mas também nós temos que agradecer as pessoas externas onde o presidente tirou e nos auxiliou nas dúvidas na época essa comissão que foi o o próprio pessoal da CPFL que através do Amorim tivemos ajuda de servidor público que foi o Edson que é o conhecido Edson da Elétrica o Edson nos auxiliou também então assim foi um projeto que não foi fácil montar porque nós não temos engenheiro aqui dentro e daí ainda teve aquele erro de cálculo de material que o cara não conferiu o projeto depois ele queria receber um valor a mais nós não pagamos por isso que ficou pago e foi pago na gestão do presidente porque depois que saiu o parecer tudo certinho os recursos daí foi pago e foi pago o valor por mais que ele tivesse o direito mas ele tem o direito não cabia a minha dizer que se tinha direito ou não porque ele não fiscalizou o projeto quando ganhou e daí veio aqui os pareceres tudo que foi feito foi seguido o parecer jurídico ninguém passou a perna de ninguém ninguém teve favorecimento então eu tenho muita gratidão a todos esses servidores que nos auxiliou que nos auxiliou porque essa não é uma vitória só desse vereador de ter a conta aprovada mas sim eu tenho gratidão a todos que fizeram parte de todos que contribuíram porque vocês fazem parte dessa aprovação gratidão a cada um de vocês a minha assessoria a todos envolvidos os vereadores na época que também aí fizeram a denúncia obrigado que vocês fortaleceram porque ficou mais transparente ainda porque nunca nunca tive medo dessa denúncia não tinha Rogério porque eu sabia que quem estava fazendo buscou fazer o melhor que foram os servidores concursados dessa casa de lixo obrigado obrigado a todos encerrado então a palavra livre aliás quero agradecer a Sueli Sueli obrigado por estar nos ajudando hoje aqui tá bom tá substituindo Rogério obrigado declaro então encerrado os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária que será realizado no dia 16 de julho terça-feira às 9 horas Deus abençoe e fiquem com Deus e fiquem com Deus